Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Nossa, gostei do cenário, hein, Felipe Killing. Azar de quem não está nos vendo pelas redes sociais, pelo nosso canal de YouTube. Muito boa tarde pra você. Curtiu só o estúdio da Band aqui em Londres? Eu me mudei e agora estou com um cenário novo. Muito bem, só a nata dos pontos turísticos londrinos no cenário do Felipe Killing. Killing, vamos lá com os nossos assuntos, muito bem-vindo de volta. Vamos começar falando de Portugal, que a situação está muito complicada por lá, né? Exatamente, viu, Gabi? Um grande abraço a você, Curtiu, e a todos no Brasil. O mês de janeiro foi muito complicado pra Portugal, recorde atrás de recordes. E a gente sabe, né, que quando os números estão nas alturas, os hospitais acabam se sobrecarregando. E agora, o sistema hospitalar de Portugal está à beira do colapso. Faltam UTIs pra tratar pacientes com coronavírus. E a solução tem sido pedir ajuda a países vizinhos. A Áustria disse que irá receber pacientes portugueses e o governo alemão prometeu enviar insumos hospitalares, além de 27 médicos e paramédicos do exército. E pra tentar controlar a disseminação do coronavírus, Portugal adotou o lockdown em 15 de janeiro e na semana passada fechou fronteiras. Só que a cepa encontrada aqui na Inglaterra, que é altamente transmissível, até 70% mais transmissível do que a outra que era mais comum aqui no continente, já fez essa viagem, está em solo português e representa mais de 50% dos novos casos encontrados na região de Lisboa, justamente a área mais afetada de Portugal. O país tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas e tem hoje a maior taxa per capita de contaminados no planeta. 250 habitantes por milhão. E o país, que no começo da pandemia foi apontado como um exemplo, agora vive uma situação caótica. E as autoridades disseram que o que a população fizer de hoje até março, irá definir praticamente como será o ano em Portugal e, por isso, pede para que as pessoas respeitem as regras e tomem cuidado para controlar a disseminação do coronavírus agora. Ô, Kili, antes da gente pular para o nosso próximo assunto, rapidamente, há um entendimento de por que essa agressividade desse surto, nesse momento, se tem a ver com o afrouxamento das medidas ou se é um combo dessa questão também das variantes do vírus? Gabi, é isso mesmo. Tem a variante inglesa, que está em solo português, ela é altamente transmissível. E no Natal, as regras foram afrouxadas por lá. Muita gente acabou se encontrando em ambientes fechados. O governo também fez uma pausa nas testagens no período das festas e acabou perdendo milhares de casos e aí não conseguiu identificar onde estavam essas correntes de transmissão. E aí o coronavírus acabou se disseminando. Foi uma baixada de guarda no Natal, num período pequeno, para acontecer todo esse caos que a gente está vendo em Portugal agora. Agora sim, nosso próximo tema é a disputa da AstraZeneca com a União Europeia. O que está acontecendo exatamente? Qual é a demanda da Europa? Gabi, a Europa fechou um contrato com a AstraZeneca de 100 milhões de doses até o fim de março. A AstraZeneca diz que não vai conseguir entregar esse volume. Vai conseguir fornecer 40 milhões. É uma queda significativa de 60%. A farmacêutica alega problemas nas plantas da Bélgica e também da Holanda. Além, claro, da falta de insumos, que é um problema em todo o planeta. A União Europeia está investigando o caso, mas alguns eurodeputados desconfiam que parte da produção pode estar sendo desviada aqui para o Reino Unido. O premier da Bélgica deu uma entrevista ontem e disse que, de fato, há indícios mesmo de problemas nas plantas, nas fábricas na Bélgica e também na Holanda. Mas existe esse questionamento. Porque aqui no Reino Unido, a campanha de vacinação é considerada um sucesso. Mais de 9 milhões de britânicos já foram vacinados. Todos que moram em lares de idosos receberam ao menos a primeira aplicação. Então o governo está caminhando a passos largos para atingir a meta de vacinar todos os mais vulneráveis, cerca de 15 milhões de pessoas, até a segunda semana deste mês de fevereiro. E aí a Europa, com campanha de vacinação a ritmo lento, vem do Reino Unido a todo vapor, levanta esses questionamentos. Só que a AstraZeneca se defende afirmando que o governo britânico fechou o contrato com eles em maio, três meses antes da União Europeia. E a agência reguladora aqui do Reino Unido aprovou a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca no dia 8 de dezembro, muito antes da União Europeia, na semana passada. E esses fatores fizeram com que o Reino Unido tivesse mais estoque e que as fábricas aqui na Inglaterra pudessem se adaptar, tiveram adversidades, mas agora estão operando normalmente. Mas tem aí essa bola dividida, inclusive governos da França e da Alemanha ameaçam levar o caso para a justiça. Acompanhemos. Felipe Killing, a gente volta a falar amanhã. Um abraço para você. Espera aí, antes de mais nada, parabéns pelo cenário aí. E dá pouca vontade de voltar para Londres, viu? Dá vontade de ir. De olho nesse cenário. Para mim, o Big Bang é um dos mais emblemáticos símbolos de Londres. Talvez não seja a paisagem mais bonita, né? Você depois conhecendo um pouco mais Londres, é uma cidade muito bela, né? Mas o Big Bang tem um impacto muito grande. Acho que eu já contei essa história para o Felipe. Eu lembro quando eu fiz a cobertura dos Jogos Olímpicos em Londres e depois de um tempo eu tive o privilégio de levar a Marcela, minha mulher. E aí, como eu já conhecia um pouquinho de Londres, eu fiz questão de, na primeira vez, que a primeira imagem dela fosse saindo ali da estação de Westminster. E aí você olha para cima e você dá de cara com o Big Bang. Então tem uma saída de uma escada que é muito estratégica. Você vai meio que... quase que tropeça de frente com o Big Bang. E aí eu levei e eu falei para ela assim, só vai olhando para cima. Só isso que eu falei. E aí ela se emocionou na hora que ela viu. É realmente incrível. Estamos falando isso porque o Felipe Killing caprichou hoje no fundo da nossa transmissão ao vivo. Valeu, Killing. Que legal. Esse será o nosso cenário daqui para frente, viu? E o Big Bang, de fato, marca bastante. Lugar lindíssimo aqui da cidade. Valeu, Felipe. Até amanhã. E aí E aí E aí